Olá, tudo bem? Meu nome é Bia, sou jornalista e apaixonada por livros, e hoje eu trouxe mais uma tag aqui pro canal. É uma tag um pouquinho mais antiga, várias pessoas aqui no Booktube já fizeram, mas eu decidi trazer porque, além da gente se conhecer melhor, muitas pessoas no Instagram me perguntam sobre meu gosto pessoal, livros favoritos e outras coisas. Assim, eu decidi trazer pra gente se conhecer melhor. É legal apontar que eu vi essa tag no canal do Navegando, vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram conferir também. E eu troquei a ordem de algumas perguntas e eu vou explicar o porquê mais pra frente no vídeo. Então, vamos lá! Primeira pergunta. Colecionador compulsivo, qual livro ou edição você sonha em ter? Livro raro, autografado ou primeira edição? Bom, eu não sou de colecionar edições raras nem nada do tipo, mas tem um unboxing específico que eu acho incrível e tá na minha lista de desejos da Amazon. É a morte de Rei Arthur, do Sir Thomas Mallory, que saiu pela história Nova Fronteira. Eu vou deixar aqui a imagem pra vocês conferirem também. Pra quem não conhece, o livro foi publicado originalmente em 1485 e é um dos pilares da literatura arturiana. A edição tem também ilustrações de um grande artista inglês. Envolvendo essas mesmas lendas, eu já li os romances da Távola Redonda, do poeta e romancista Cretien de Troas, e também Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, do autor e ilustrador Howard Pyle. Gostei muito das duas obras, apesar de ter lido já faz algum tempo, e pretendo ler Thomas Mallory também. Dois. Caos confortável. Qual livro da sua estante foi o mais acolhedor? Bom, eu tenho dois livros que se enquadram perfeitamente nessa categoria. Em primeiro lugar, O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. Já comentei aqui que eu era apaixonada por esse filme quando criança, e depois de algum tempo descobri que era baseado em um livro. Li já mais velha e amei. O livro conta a história de Mary, uma criança que vive com a família na Índia, mas apesar das boas condições financeiras, a sua convivência familiar é péssima. Seus pais são completamente negligentes, deixando a menina o tempo todo a cargo dos funcionários, tudo isso para participar de jantares, festas e outros eventos sociais. A menina nunca é disciplinada e tampouco recebe qualquer tipo de carinho ou afeto. As suas vontades materiais são sempre satisfeitas, para que ela não enche o saco dos pais. O resultado é que Mary se torna insuportável, com acessos de raiva e desobediência. Porém, a menina vê a sua autoridade ali dentro da casa ir embora quando os pais morrem em um surto de cólera e os funcionários acabam a abandonando. Ela então é enviada à Inglaterra, porque um tio distante fica sabendo do que aconteceu e chama a menina. Na cinzenta Yorkshire, Mary encontra uma realidade muito diferente daquela que ela estava acostumada. Sem pompa, sem luxo e envolta em um mistério que ela ainda não consegue entender. Aos poucos, trava uma relação profunda de amizade com Colin, o menino doente e assim como ela, largado. E também com o Deacon, um menino doce ali que adora os animais. Quando os três descobrem a existência de um jardim secreto nos terrenos da casa, as suas vidas são tocadas para sempre. Sou suspeita para falar, mas é uma história linda que aborda um modo diferente de conseguir enxergar a vida e o próprio sofrimento. Além também de lidar com ele. Bom, as crônicas de Nárnia também se enquadram nessa categoria. Tanto pela mensagem profundamente cristã, quanto pela experiência que eu tive quando li pela primeira vez. Li esses livros na adolescência, um pouquinho depois da minha conversão ao cristianismo. Eu não sou cristã desde que nasci, eu me converti na adolescência aos 16 anos. E foi mais ou menos nessa época que eu li os livros também. Então tudo isso teve um grande impacto em mim. Terceiro, nostalgia. Qual história interessante você teve com algum livro? Olha, eu não tenho nenhuma história mirabolante, mas tem algumas histórias engraçadas do cotidiano. Eu consigo lembrar de várias presepadas que aconteceram enquanto eu lia 20 mil legos submarinas no metrô e ônibus, indo para o trabalho no transporte público. A primeira no metrô foi indo trabalhar, então eu estava lendo o livro e eu vi que faltava cerca de duas ou três estações para chegar onde eu precisava. Voltei a ler e quando eu me dei conta que talvez tivesse passado mais tempo do que devia, eu vi e eu já estava voltando há bastante tempo. Então eu demorei muito para chegar no trabalho aquele dia porque eu fui e voltei. Isso acontece às vezes, né? Em alguns vagões eles pedem para as pessoas saírem na última estação, em outros não. Ele já volta direto. E foi o que aconteceu comigo. O segundo foi no ônibus com esse mesmo livro. Eu também me atrapalhei na hora de pedir o ponto, o ônibus estava lotado, saí correndo para descer, e eu acabei derrubando o livro na calçada, enfim, aquele caos. Além disso, também tem uma coisa que eu acho interessante, uma associação que minha cabeça fez. Antes da pandemia, eu estava pegando o metrô e lendo Precisamos Falar Sobre Kevin, todo dia voltando para casa. E foi bem nessa época que eles trocaram aquele somzinho do metrô e ele começou a fazer aquele... E aí eu sempre estava lendo esse livro, todas as vezes em que eu escutava esse som. Aí deu a pandemia, todo mundo foi para o home office e a gente começou a trabalhar de casa. Só que eu parei de pegar metrô porque eu só pegava transporte público para ir trabalhar. E o que aconteceu? Depois de dois anos em casa, eu voltei a pegar transporte público, enfim, para fazer outras coisas. E toda vez que toca essa música eu lembro desse livro. Acho que ficou gravado na minha cabeça porque em cada estação esse som toca, né? Avisando que a gente chegou, então... Enfim, aleatório. 4. Não toque nas minhas coisas. Qual livro você não gosta de emprestar ou tem medo de perder? Bom, acho que as minhas edições da Intrínsecos, né? Que é um clube de assinatura, então todas elas vêm bem bonitas, assim. Então a gente acaba tendo um preciosismo. Algumas das AAR também, como Os Três Mosqueteiros, que é uma história que eu amo de paixão. Também por isso e pela edição, que é linda. Realmente é muito bonita. E por último tem também as edições da Darkseid, que são primorosas. Tem aqui Frankenstein, tem o Drácula, entre outras também. São sempre muito, muito bonitas e um prazer de colecionar. Em geral, já falei aqui, eu não gosto de emprestar livros porque eu sei que muitos deles não voltam. Inclusive eu já fui a pessoa que não devolvia livros. Às vezes a gente esquece ou para de conviver com a pessoa. Tem um livro que tá aqui que é de uma amiga minha da faculdade. Inclusive é capaz dela comentar aqui embaixo sobre isso. Que tá comigo, que é o livro do Exorcista. 5. Ansiedade. Qual livro você ficou tão animada pra ler que não quis nem sair de casa? Bom, em primeiro lugar, Guerra e Paz. O mais angustiante é que é um calhamaço, né? A minha edição tem mais de 1500 páginas. Então você quer ali saber o que vai acontecer ao mesmo tempo que você não consegue parar de ler. Não achei nenhuma parte minimamente maçante. É incrível como o Tolstói consegue captar a nossa atenção por tanto tempo, com conteúdo de tanta qualidade. Enfim, vocês já sabem, minha opinião é um clássico de uma sensibilidade absurda. E tem resenha aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima. E o outro é Portões de Fogo, do Steven Presswood, que também tem resenha. Então também vou deixar o card caso você queira conferir. Que é sobre os trezentos de Esparta. É um romance histórico, mas é muito interessante, muito detalhado. E se vê que ele fez uma pesquisa bem extensa pra poder compor esse livro. 6. Compra no impulso. Qual livro você comprou sem qualquer planejamento? Bom, eu não vou poder pegar porque ele tá lá em cima na estante. Enfim, ele tá também segurando outros livros, não vai dar certo. Mas é Pilares da Terra, do Ken Follett. Essa obra não estava na minha lista de prioridades, mas um dia eu fui na livraria e ele não resistia. Acabei comprando. A história é ambientada na Inglaterra do século XII, portanto, idade média. E a trama, ela envolve a construção de uma catedral. Essa construção vai mover personagens com interesses bem diversos, suas negociações e brigas. Ao mesmo tempo, uma disputa pelo trono irá refletir no que acontece ali no condado. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, ainda mais porque eu falei, né? Não era uma das minhas prioridades, eu acabei comprando ali por impulso, porque tava num preço ok. E era um livro que também, enfim, chamou minha atenção. Mas não devo demorar muito. Ainda esse ano, eu quero ler o livro e trazer aqui resenha pro canal. Caso vocês queiram, né? Comentem aqui se é do interesse de vocês. 7. Acumulador. Um livro do qual você deveria se livrar, mas por alguma razão não consegue. Eu joguei essa pergunta por último, na verdade ela era a primeira da tag. Porque eu demorei muito tempo pensando em que livro eu deveria dar embora. Mas cheguei numa conclusão, que é A Morte de Vailite. Eu tenho duas edições. A primeira é uma edição bem, bem simplinha, daquelas que a gente compra por 10 reais nas feiras do livro, sabe? Essas feiras que acontecem no shopping, etc. Eu comprei, a primeira vez que eu li o livro nessa edição. Enfim, serviu pra mim, a tradução não é horrível nem nada do tipo. Mas a edição é. Então é, as páginas elas são mal cortadas, enfim, né? O que você pode esperar quando você paga 9 reais em alguma coisa. E se eu tivesse que dar algum livro na minha estante, seria com certeza esse. Até porque mais tarde eu peguei essa versão aqui da editora 34, que é infinitamente superior. E aí também começou o meu amor pela editora 34 e tudo que eles publicam. Eu ainda não assisti o Grand Gatsby. Eu sei que eu prometi no vídeo passado. Eu pretendo assistir semana que vem, porque essa semana inteira foi tomada pela quarta temporada de Stranger Things. Enfim, mind-blowing. Gostei muito. Pra mim é a melhor temporada até então. Não sei se vocês assistem também ou assistem outras séries. E eu sei que essa sexta-feira também lança a nova temporada de Peaky Blinders. Então, enfim. Mas eu prometo que eu vou assistir Grand Gatsby na semana que vem. Bom, é isso. Eu queria reforçar que os meus links da Amazon ficam na descrição. Se você compra qualquer coisa por eles, você ajuda o canal a se manter. Sem pagar nada mais por isso. Eu vou também citar todos os livros que eu falei aqui na descrição com o meu link. Além disso, me segue também no Instagram. Arroba pelo último capítulo. Eu posto reflexões de leitura. Posto meu diário. Posto coisas que eu estou fazendo. Enfim, se você quiser conversar, lá é sempre o melhor lugar. E antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Ativa o sininho pra receber notificação dos próximos conteúdos. É isso. E até a próxima. E até a próxima.